Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço do BLC3, Ciência no Interior, um programa da Rádio Boa Nova que acontece numa parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, com sede em Legares da Baira e também com o Polo Norte localizado em Macedo de Cavaleiros. Neste programa temos estado à conversa com vários investigadores, quer da sede em Legares da Baira, quer também do Polo de Macedo de Cavaleiros. É o caso, hoje vamos estar à conversa com Juliana Galvão, natural de Braga e está então ligada ao Polo de Macedo de Cavaleiros. Olá Juliana, boa tarde, obrigada por se juntar a nós a mais esta edição do programa Espaço BLC3, Ciência no Interior, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. É para nós também um gosto irmos conhecendo os investigadores da BLC3, também perceberam um bocadinho como é que aconteceu esta aproximação com a BLC3 e de alguma forma também o que cada um vai fazendo, quais as atividades que o investigador, no caso, faz nas suas áreas de intervenção. A Juliana Galvão é natural de Braga, Juliana tem 27 anos, pode-nos falar um bocadinho da sua formação, qual é que é então a sua especialidade, a sua vocação? Eu tirei a licenciatura em Biologia e Geologia na Universidade do Minho, terminei no ano 2017, depois quis me especializar um pouco mais na parte da Biologia e optei por tirar o mestrado em Biologia Molecular, Biotecnologia e Bioempreendrismo em Plantas, do qual me especializei mais propriamente durante a minha tese na propagação in vitro de culturas de plantas vegetais e onde pude trabalhar com a pistaceira, a amendoleira e a aveleira. Estas foram as três principais plantas com as quais eu trabalhei. No entanto, também tive a oportunidade de trabalhar com outras espécies para também poder trabalhar a técnica de cultura in vitro em si. Tive a oportunidade de trabalhar com espécies linhosas, plantas ornamentais, florestais, aromáticas, por exemplo, com oliveiras, castanheiros, com mirtilos. Também tive a oportunidade de trabalhar com kiwis, paulónias, entre muitas outras plantas. Muito bem, portanto, toda uma vida ligada à Biologia e Geologia. Desde nova, Juliana, que tinha esta avidez por este mundo, sempre gostou desta área? Sim, desde nova sempre tive esta paixão e muita curiosidade. Por exemplo, quando passeava e via na rua, plantas, via as flores, via as árvores, sempre tive aquela curiosidade de saber o que é que era, até ter muitas fotografias com o telemóvel para depois identificar as espécies em si. Sempre gostei muito desta vertente. Também a zona, a sua zona de residência também é muito rica, não é? Em vegetação, em plantas, portanto, isso também lhe incentivava mais o seu gosto. Sim, sim, com certeza. Muito bem. A Juliana, portanto, licenciada com mestrado também em Biologia Molecular, já tinha trabalhado ou já tinha tido outras experiências de trabalho ou sempre esteve ligada à investigação mesmo antes de ingressar na BLC3. Eu, quando acabei a minha tese de mestrada, em dezembro de 2019, quis logo começar a trabalhar e tive a oportunidade de trabalhar num laboratório perto de Braga, na cidade de Guimarães, onde realizei um estágio, como eles criam uma ligação em desenvolvimento. Portanto, já aí comecei a poder praticar um pouco, desde que estive a estudar, já comecei a praticar um pouco na minha área. Muito bem. Depois, é que agora mais recentemente, é que fui para a BLC3 em março de 2021. Como é que aconteceu esta ligação com a BLC3? Já tinha ouvido falar, como é que se deu esta, como é que se proporcionou, não é, esta situação de poder estar ligada à BLC3 e aos projetos que ali são desenvolvidos? Eu já conhecia a BLC3, que até quando estava na universidade a estudar, ouvia muitas vezes, às vezes professores ou em palestras, ouvia o nome. E sempre tive, assim, um bocadinho de curiosidade para saber o que é que poderia ser. Mas quando estava a acabar o meu estágio, eu decidi que queria algo mais, queria novas oportunidades, como me considero muito jovem, queria fazer coisas diferentes. E vi que havia uma vaga na cultura em vidro, é mesmo a minha especialização, à procura de uma pessoa a pouco cargo, então nem... Nem hesitou, não é, Juliana? Portanto, logo... Logo o ano da Tarma e, por sorte, fiquei com esta tarde. Muito bem, portanto, então está na BLC3 desde março deste ano, não é? Sim, sim. Sim. Juliana, portanto, e na BLC3 faz exatamente aquilo de que gosta, não é? A cultura in vitro de espécies associadas ao setor agroflorestal dessa região. Falar da cultura in vitro, a nós parece-nos tudo muito bonito e acho que, de facto, é. Mas pode-nos explicar-nos o que é que, de facto, acontece? O que é que a Juliana ajuda a que aconteça na sua atividade? Neste momento, nós ainda estamos numa fase muito inicial do projeto de estudo, porque estamos a fazer a recolha de informação sobre o que é que existe mais propriamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é para depois podermos trabalhar a técnica, no meu caso, da técnica de cultura in vitro, porque existem mais investigadores, cada um nas suas áreas específicas, com base, o que eu vou fazer propriamente é com base na multiplicação colunal. Para quem não sabe ainda o que é que consiste, o que é que é exatamente a cultura in vitro, é a propagação de plantas in vitro, ou seja, no laboratório, em que nós selecionamos uma planta mãe específica, com as melhores características, com mais resistência que as outras, e basicamente é constituído por cinco fases. A fase zero, que é a seleção da planta mãe. Depois passamos para o laboratório, em que temos a fase um, que é o estabelecimento in vitro, em que nós temos estes segmentos, não é, apicais, que retiramos da planta mãe, e colocámos-los num meio de cultura em específico. Cada planta, ou cada clona, tem meios de cultura consoante as suas características, não é? Depois temos a fase da multiplicação, em que a planta em si, após já estar algum tempo nesse meio de cultura, no laboratório, começa a crescer, começa-se a desenvolver, e nós depois podemos, a partir daí, ter a última fase in vitro, que é a quarta fase, que é o enraizamento. Perdão, é a terceira fase, o de raiz. A partir daí nós já podemos transferi-la para a estufa, que é a fase aclimatação. Ou seja, a planta já tem capacidade para poder sobreviver sozinha, sem a nossa ajuda humana, no laboratório, e é transferida, então, para a estufa. E depois vai-se desenvolver, vai crescer, e depois já, futuramente, poderá dar frutos, poderá dar, vai vincar na vida, não é? Muito bem, gostei muito da explicação. Muito obrigada. Não sabia muito bem, imaginava, mais ou menos, como é que seria, mas, de facto, como uma especialista como a Juliana, é muito mais fácil de perceber. Juliana, e o objetivo é apurar, de alguma forma, as melhores espécies, e depois proporcionar a sua colonização? É isso que se pretende? Sim, nós pretendemos colocar no mercado em si, para ajudar as necessidades existenciais do setor agroflorestal, transmontano, e também o desenvolvimento socioeconómico da região, é esse o nosso principal objetivo. E evitar também a extinção de espécies, poderá também passar por aí? Porque nós trabalhamos com espécies autóctones, ou seja, as nossas espécies são da região em si, porque há muitas espécies invasoras que não pertencem, e nós pretendemos apenas usufruir do que nós ainda temos no nosso território português, e poder trabalhar com essas plantas. Muito bem, portanto, e trabalham com algumas, portanto, que já estão devidamente identificadas, quais é que são então as plantas? Ainda estamos na fase inicial, estamos em estudos, para escolher direitinho quais são as plantas. Muito bem. A Juliana, portanto, para além de estar ligada neste projeto da cultura in vitro, de espécies associadas então ao setor agroflorestal, é colaboradora no projeto ICERJ, não sei se estará também, se estarão interligados ou será um projeto à parte. Desculpe, acho que tive uma interferência na rede, não percebia, não conseguia vir a pergunta. Temos estado com algumas falhas, de facto, temos estado. Estava-lhe a dizer que é também colaboradora no projeto ICERJ, portanto, isto é um projeto que está ligado com a cultura in vitro, ou é outro projeto à margem desse? É um outro projeto, sim. Estamos a trabalhar com cogumelos, estamos a fazer a sua georreferenciação, para sabermos o local exato onde poderemos encontrar várias espécies, mas sim, futuramente estamos a pensar fazer também com plantas aromáticas, também saber a sua georreferenciação e estamos todos em conjunto, como somos uma equipa multidisciplinar de investigadores, cada um dá um pouco de si, do seu conhecimento e podemos também haver a interajuda entre cada um. Muito bem, portanto, é uma equipa jovem e então com muitas apetências, cada um com as suas funções. Juliana, dá-lhe gosto e gozo participar em projetos destes, de valorização do território, de preservação das espécies, portanto, era esta também a sua vontade, quando ainda era mais nova, e quando decidiu enverdar por esta formação na área da biologia e geologia? Sim, porque primeiro eu sempre gostei muito de trabalhar na área das plantas, e também porque queria evoluir na minha carreira, queria sempre fazer muito. E o mais importante é que agora poderei dar o meu contributo, os meus conhecimentos e aprender um pouco mais, e o mais importante de tudo é que, para além de estar a ajudar o meu país, estou a ajudar a economia local, também estou a ajudar a região transmontana, não é? Que também é nossa, pertence ao nosso país, e nós temos que dar o nosso contributo no que nos pertence. Muito bem, acho muito bem, concordo perfeitamente com as suas razões. Juliana, é na condição de investigadora a fazer algo como agora está a fazer, que se imagina nos próximos anos é esta a sua vontade? Sim, eu gostava muito de continuar a fazer isto, acho que tenho uma paixão mesmo muito grande neste ramo, mas também quero muito ajudar, não só aprender mais coisas, mas também quero ajudar outros investigadores, outras pessoas na área, ou que não estejam na área. Muito bem. Juliana, para poder desenvolver esta sua atividade, enquanto investigadora é importante que haja um espaço como a BLC3, não é? que teve, do qual teve conhecimento ainda quando estudava, portanto a BLC3 tem sede em Oliveira do Hospital, tem esta delegação em Macedo de Cavaleiros, como é que olha para espaços como este, como a BLC3? Eu acho que havia de existir mais espaços como este, porque é uma oportunidade única, estamos a contribuir para o desenvolvimento do nosso país, da economia local, das nossas espécies autóctones, e é algo incrível. Eu, se pudesse, colocava mais empresas deste género por todo o país, ou então várias BLC3 por todo o território nacional. Muito bem. Por falar em várias BLC3, já conhece-se a de Oliveira do Hospital? Já teve a oportunidade de vir até cá? Sim, quando começámos a trabalhar fomos para lá e adorei as instalações, os laboratórios, estavam muito bem equipados, o que ainda mais me motivou a trabalhar nesta associação e estou muito contente e entusiasmada por fazer parte desta equipa. Juliana, imaginamos que jovens como a Juliana, com formações na sua área ou outras semelhantes que nos estão a ouvir, que conselho poderia dar a estas pessoas? Certamente recomendariam contacto com a BLC3, porque tentar nunca, é sempre um bom caminho, não é? Sim, diria-lhes para primeiro estudarem muito, procurarem exatamente aquilo que querem no seu futuro, no que é que gostam, e investirem ao máximo, porque estarem a trabalhar em algo que gostam é a melhor satisfação possível que poderemos ter, é uma realização pessoal incrível. Muito bem. Juliana, e de facto vejo que está muito satisfeita neste trabalho que está a desenvolver, desejo-lhe muitos sucessos, que continuo por muitos e longos anos a fazer aquilo que gosta e neste trabalho de valorização do seu território. Juliana, obrigada por ter participado no espaço BLC3, talvez possamos falar futuramente, obrigada pela sua participação. Juliana, ouviu-me? Não, não, peço desculpa, está mesmo em interferência. Olha, gostámos. Eu estava-lhe a dizer que, de facto, vejo que é com muita satisfação que está a desenvolver estas funções como investigadora na BLC3 e desejo-lhe muito sucesso para um futuro próximo e também para um futuro mais longe e continuo a trabalhar na área que gosta e sempre na valorização do seu território. Obrigada, Juliana, por ter participado no nosso espaço BLC3, Ciência no Interior. Muito obrigada, Muito bem, Juliana, de facto tivemos aqui alguns pequenos cortes que nos condicionaram um bocadinho a nossa conversa, de qualquer modo foi um gosto. Tudo de bom para si, muito obrigada. Muito obrigada, adeus. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. A CIDADE NO BRASIL